Música Você vê imagens ao vivo da rodovia Raposo Tavares em Sorocaba. Expectativa de movimento nas estradas da região é assunto desta noite e que muitos já saem para curtir o feriado de finados. E falando em finados, a previsão é de que os quatro cemitérios municipais de Sorocaba recebam 50 mil visitantes. Outro destaque de hoje é que apesar da crise, o momento é bom para a compra de imóveis. E veja ainda uma exposição muito realista de dinossauros que está fazendo sucesso em São Roque. Música Olá, boa noite. A polícia procura por criminosos que explodiram o cofre de uma agência bancária no centro de Angatuba. De acordo com a guarda municipal, o bando atirou contra a base da corporação e a delegacia da cidade. Ninguém ficou ferido. Olha, muita gente já sai de casa para pegar a estrada e curtir o feriado viajando. Vamos então saber agora como está o movimento neste momento na Raposo Tavares com o Jota Abreu. Boa noite, Jota. Boa noite, Simone. Boa noite a quem acompanha o Noticidade. Olha, a gente está aqui na altura do quilômetro 100 da rodovia Raposo Tavares, perto do bairro Campolim. Vamos ver como é que está a movimentação neste momento. A gente já pode ver uma movimentação relativamente grande de movimentos, de carros, aliás, tanto por conta da saída já do feriado prolongado, como também porque normalmente já nesse início de noite, sextas-feiras, as pessoas utilizam o trecho urbano de Sorocaba para a volta mesmo do trabalho. A estimativa da concessionária que administra o sistema Castelo Raposo é de que 540 mil veículos circulem nos três dias de feriado prolongado. Nas rodovias da região de Tietê e Itapetininga são esperados 415 mil veículos. Já o sistema Anhanguera-Bandeirantes, na região de Jundiaí, movimento projetado de aproximadamente 715 mil veículos. Muita gente já pegou a estrada hoje à tarde mesmo. Malas prontas e família unida. Destino sítio em Porangaba. A missão do Silvio e dos familiares de São Bernardo do Campo é aproveitar o feriado prolongado para relaxar. Vamos descansar, vamos esparecer um pouco e sair um pouco do estresse, né? Esses cinco amigos de Barueri se juntaram para curtir uma chácara no município de Fartura. E o que não vai faltar mesmo é diversão. Tem um jet ski esperando a gente na lagoa, com o nosso amigo lá preparando um churrasquinho. Hoje é só alegria. Uma vez por ano a gente faz esse passeio. Com um amigo nosso que é do interior, a gente aluga esse rancho e faz uma vez por ano. E diferente do grupo, a opção de grande parte de quem utiliza as rodovias é a praia. E segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, até 360 mil veículos devem utilizar as duas rodovias em direção ao litoral. E para garantir a melhor fluidez, serão implantadas a operação descida e também a operação subida no retorno à capital e o interior. Os períodos de maior movimento no sistema são, no sentido litoral, até as duas horas da manhã de sábado e no mesmo dia, das sete horas da manhã até as nove da noite. E no domingo, das nove horas da manhã até as seis horas da tarde. No sentido capital, domingo, das sete horas da noite até a uma da manhã de segunda-feira. E na segunda-feira, das dez horas da manhã até as quatro horas da madrugada. O tenente da Polícia Militar Rodoviária alerta para os cuidados com a segurança para a viagem seguir tranquila. O motorista tem que se certificar de que todos os passageiros estejam utilizando o cinto de segurança, que as crianças estejam acomodadas nas cadeirinhas até os sete anos e que as crianças que estão no banco traseiro também estejam fazendo uso do cinto de segurança. Voltamos a falar ao vivo da rodovia Raposo Tavares e o motorista que vai pôr o pé na estrada deve ter atenção com os horários de pico. Aqui no sistema Castelo Raposo, o horário de pico vai hoje até as dez da noite e amanhã, das sete da manhã até as três da tarde. No sentido capital, segunda-feira, das dez da manhã até as três da tarde e também das oito às dez da noite. Região de Tietê, o pico amanhã entre seis da manhã e meio-dia. Na segunda-feira, durante a volta, movimento mais intenso a partir do meio-dia até o final da noite. No sistema Anhanguera Bandeirantes, horários de pico nos dois sentidos. Amanhã, das oito da manhã, uma da tarde, segunda do meio-dia até as onze da noite. Mas muita gente vai pegar estrada mesmo de ônibus. Em Sorocaba, dezoito mil passageiros devem passar pela rodoviária até segunda-feira. Malas para todos os lados. Em dias que antecedem feriado, é assim mesmo. Muita gente não pensa em outra coisa além de viajar. Vou visitar minha mãe, meus irmãos e resolver algumas coisas aí para a cidade. O movimento na rodoviária de Sorocaba começou a ficar intenso no fim da tarde desta sexta-feira. 23 carros extras foram colocados à disposição dos passageiros, que vão precisar de muita paciência para ficar na fila. Se tivesse para de feriado, era de se imaginar, né? Vale a pena? É, para visitar a família vale. Esperando ver se tem passagem ainda, né? Os destinos mais procurados são para o Vale do Paraíba e capital. O Daniel vai visitar a família na Praia Grande, acompanhado da esposa e dos filhos, que ainda são bebês. Com os documentos nas mãos, ele não teve problemas para embarcar. Como acontece de a gente sempre estar esquecendo as coisas assim, das crianças em casa, né? Então acaba tendo uma dificuldade de chegar aqui e não te tacar o documento na mão, né? A criança dentro está munida de documentos, certidão de nascimento original. E se for cópia, tem que estar autenticada em cartório. E o responsável pela criança deve estar munido de RG, comprovando desta forma o grau de parantesco da criança.